Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um dia do Penta Sereja, já se inscreve no canal de novo aqui, tá bom? E ativa o sininho pra receber os vídeos que tem na segunda, quarta e sexta. E conto com vocês também pra me ajudarem a chegar no quê? 100 likes nesse vídeo. Sim, quero 100 likes nesse vídeo, é nossa meta. Será que a gente consegue? Conto com vocês, tá certo? E o vídeo de hoje é um vídeo mostrando, gente, um pouco mais da minha intimidade, né? Mostrando um pouco mais das minhas coisinhas pessoais, que eu sei que vocês gostam, né? Teve um vídeo dos meus perfumes, que eu mostrei também pra vocês. E vocês também falaram que queriam ver o que eu carrego na minha bolsa. Na verdade, eu não ia nem fazer esse vídeo, porque eu acho que é um vídeo muito tampa o buraco. Sabe aquele vídeo que quando não tem nada pra você gravar, não tem conteúdo, você fala Ah, befei, você quiser pra tampar o buraco ali no canal? Então eu falei, ai, muito chato esse vídeo. Mas pensando pelo outro lado, gente, É muito bom pra vocês conhecerem um pouquinho mais de como... Eu sou, né? Personalidade, meu jeitinho, que eu gosto de carregar, que eu gosto de usar. E assim, eu acho que vocês se sentem mais próximos de mim, né? Mais conectados ainda. Então, eu resolvi trazer sim. E vamos lá. A bolsa que eu carrego é essa daqui, gente. Essa bolsona aqui. Essa bolsa é enorme, é apenas uma bolsa, gente. Enorme. Eu comprei ela na Avon. Não é publicidade, tá? Não cheguei nesse nível aí, a gente vai dar publicidade pra Avon. Mas enfim, comprei na Avon, acho que foi uns R$80,00 por aí, mais ou menos. E não me arrependo. Eu acho que é a bolsa mais cara que eu tive em toda a minha vida. R$80,00. É a bolsa mais cara que eu tive. E a gente não arrepende, porque ela não descascou. Isso aqui dela não ficou preto, sabe? As correntinhas, a gente tá perfeita. Então assim, vale muito a pena. E ela é toda revestidinha por dentro, ó. Ela é maravilhosa, gente. E eu vou botar pra vocês que eu levo nela, tá? Lembrando que essa bolsa é quando eu vou pra casa da minha mãe, quando eu vou pro médico, pra outro lugar, assim, tá? Não vou levar essa bolsa, por exemplo, pra um barzinho, pra uma balada, porque já não convém, né? Tem que levar uma bolsinha mais de mão, pra levar ali só o que vai usar, o dinheiro, a identidade, alguma coisa do tipo. Essa aqui mesmo é quando eu vou passar um pouquinho mais fora de casa, por exemplo, eu vou pra minha mãe. E aí eu realmente preciso levar ela, até mesmo pra um shopping dá pra levar, né? Mas pra outros lugares, como barzinho, balada, essas coisas eu não levo, claro. Mas o hospital também, médico, consulta alguma coisa, também dá pra levar essa bolsa, que ela é muito grande e é muito útil. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu carrego nela, tá? Nessa bolsinha, na bolsinha dela, no bolsinho, aliás, esse aqui, ó. Vou mostrar direito. Ela tem um bolsinho, ó. Dentro, né? A maioria das bolsas tem nesse bolsinho. Ah, e não liguei pro barulho de creque, 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 creque. É a Nicole mastigando a ração dela, que ela inventou de comer agora que eu tô gravando. Mas olha lá. Aí nesse bolsinho eu levo minha chave, reserva, que vocês já tem uma e outra. Levo também minha identidade, tá? Linda, maravilhosa, a identidade da pessoa. Maravilhosa, cara de broa. Cartão, né? Os cartão tudo vazios aqui, sem dinheiro, sem nada, sem sal. Os cartãozinhos, né? Então é isso que eu levo no bolsinho, tá? E dentro da bolsa eu levo meu óculos, tá? Então eu levo meu óculos de sol. Cheguei da minha mãe, ela ganhou e me deu o que ela não usa. Só que ela tá tão linda, bem bonitinho. Aí eu levo meu óculos de sol. Tá aqui na caixinha, arrumadinho. Levo também, gente, uma bolsa. Usa uma necessaire. Essa necessaire foi do aniversário do Ian, tá? Que a gente ficou com ela, então... Ó, foi da lancheira, o Ian. O que que tem nessa bolsa, hein, queridos? Nessa bolsa, meu amor, tem o que eu posso dizer pra vocês. Que a maioria das mulheres não o levam na bolsa e que deveriam levar, gente. Isso aqui é uma dica pra vida, sério. E o que que é que tem aqui? Aqui dentro tem uma peça de roupa. Que na verdade é um vestidinho, bem fininho, curtinho. Pra não fazer muito, não ocupar muito espaço, né, na bolsa. Então tem um vestidinho aqui e tem duas calçanhas, tá? Duas pecinhas íntimas, tem duas calcinhas. E, ó, um par de brinco. Por que ainda leva isso aqui? É, por exemplo, eu vou pra minha mãe, aí eu posso tirar uma roupa pra dormir lá, né? Filha, momento, filho, eu tô tratando, vamos, meu Deus, o menino já quer também. Voltamos. Eu vou pra minha mãe, então, eu tenho que levar uma roupa, por exemplo, pra dormir lá e tudo mais. Aí, de repente, vai falar, ah, vamos pra um, sei lá, vamos ali um churrasquinho pro meu negócio. Eu tô sem nenhuma roupa legal pra ir, uma roupa bonitinha e tal. Aí eu tenho o quê? Uma reserva aqui na bolsa. Calcinha é sempre bom ter. Você nunca sabe quando isso vai ficar naqueles dias, né, menstruar e tudo mais. Você nunca sabe o que pode acontecer, então, eu sempre vou ter uma calcinha reserva. Então, eu tenho duas na bolsa e esse vestidinho, que é fininho. E a dica também que eu dou pra você é levar sempre o vestidinho, porque o vestidinho é um pouco menos espaço, né? Eles são mais fininhos, assim, as margens, então, um pouco menos espaço. É pra você levar outras coisas junto. E aí, tem essa bolsona aqui, que é a necessarzona, tá? Ó, já não tem mais nada na bolsa. Essa é necessar, 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 quase não sai, gente. Essa necessidade eu não tinha aqui na bolsa, tá? Eu levava tudo solto. Tudo que tem aqui dentro dela, eu levava solto na bolsa. Mas eu decidi organizar aqui esses dias, porque o preenal fica muito mais fácil, muito mais útil. Ela tem dois bolsos, né? Tem esse aqui, que é o principal grandão, e esse pequenininho aqui da frente. E eu mostro pra vocês que eu levo aqui. E aqui, gente, é onde eu levo minhas coisas de beleza, ó. E eu vou mostrar um colômbio que eu tô levando pra vocês terem noção de como eu organizo aqui, tá? Então, eu tô levando pincel. Esse pincel eu uso pra tudo, gente. Então, eu uso pra passar a base, eu uso pra passar o pó, eu uso pra passar o blush. Eu, coitada, eu uso pra tudo. Ele é menorzinho, tá vendo? Então, dá pra levar legal. Levo também uma paletinha aqui de sombra. Essa paletinha de sombra é daquelas bem de cabelo, mas eu amo, porque ela é bem pigmentada. E tem um espelhinho também pra me ajudar, aliás, se vier na hora de fazer a maquiagem, por exemplo, no ônibus ou no ônibus, em algum lugar. Levo um batom, inclusive esse aqui que eu tô usando, ó, tá? Esse gostinho aqui que é lindo, gente. Ele é tão lindo. Ó, então eu levo esse batom. Levo o pó, um rímel, um batom. Outro batom é um batom mais clarinho, tá? Ele é mais, ó, mais clarinho, pra quando eu quero, por exemplo, vou usar a sombra preta e quero deixar a boca mais nude, mais simples, aí eu uso ele. Aí aqui também tem, ó, a base. Vamos ver o que mais tem aqui, vai pôr. Tem essa caneta aqui delineadora, tá? Então eu uso ela, eu pego ela com a sombra preta e passo pra ficar delineada, gente. Eu uso ela. Temos também aqui o blanche, que não pode faltar, ó, que eu ia ter que dar uma vida nessa cara, né, gente? Blanche. Tem um perfuminho bem pequenininho, ó, mas eu não vou dar aqui só porque já tava na bolsa mesmo, não tô utilizando. E dois absorventes internos, ó, dois OB, tá vendo? Que é o que eu uso. Ah, isso aqui não pode faltar, gente, que é, ó, um remédio, né, se tá de pirona. Então assim, gente, eu acho que é essencial, né, uma roupa reserva, uma calcinha de pirona e absorventes, né? Então aí que entra também a calcinha, né, imagina que você tá naqueles dias, vaza em tudo, você não tem outra calcinha pra trocar, não tem absorventes, não tem nada. Então é muito útil e aí você pega um remédio também, você tá com a mão de dente ou de cabeça no lugar, também já toma. Então é esse que eu levo no bolsinho daqui, tá? Nesse bolsinho. E aí no bolsão, vou mostrar pra vocês agora. No bolsão aqui, ó. O que que tem aqui dentro, gente? Tem uma escova, né, pra retirar os belos. Não pode faltar. Tem um desodorante Rolon, que ele leva mais espaço, né? Dá até pra colocar um daqueles em spray, mas como leva menos espaço, eu gosto mais desse. Tem também um creme corporal, tá? Ele é muito tiroso, eu gosto bastante dele também, tem um creme corporal aqui. E temos um perfume, né? Já mostrei pra vocês esse perfume no vídeo que eu fiz mostrando todos os meus perfumes, então ele tá lá no meio. Ele é bem pequenininho e é bom que leva na bolsa. E tem aqui, que vocês estão vendo, uma máscara, tá? Essa máscara aqui, elas descartavam, né? De médico mesmo. Eu levo ela por quê? Às vezes eu posso esquecer em algum lugar a máscara ou perder, cair, sei lá. Então eu tenho uma reserva aqui. Então é isso aqui que eu levo na minha bolsa, tá, gente? Não tem segredo muito, é isso que eu levo. Uma coisa que eu tenho que comprar pra colocar nessa bolsa é protetor solar, tá? Eu tinha um protetor solar pra rosto, só que ontem, ontem que eu fui ver que ele tava vencido. Eu falei, não, tem que jogar fora, né? Pra não usar ele, tá? Porque eu enchei, gente, é pra rosto. Então eu vou ter que comprar depois outro de rosto pequenininho, mas só pra poder usar, aqueles que você saem no sol e pra não danificar tua pele, né? Estamos aí chegando aos 30 anos, então não podemos mais descuidar. Então é isso que eu tô levando na minha bolsa, tá, gente? Não tem muito segredo antes pra vocês. É basicamente isso. Aproveitando, já comenta aí o que você leva na sua bolsa, se tem alguma coisa que você tá deixando de colocar aqui, alguma dica que você vai começar a praticar aí, tá? Ai, gente, olha só o que tem na minha bolsa. Esse tecinho aqui, ó, que me acompanhou durante toda a gravidez. Eu senti uma contração, eu ia na maternidade, levava ele comigo na bolsa ou na mão. Normalmente eu levava na mão mesmo, fazia assim, duas voltas e ficava na minha mão, sabe? Então é basicamente isso que eu tô levando, tá? Então sempre tem, ó, a bolsinha necessária da roupa, a bolsinha dos cuidados mais de higiene, essas coisas. Ai, gente, tem uma coisa aqui, agora eu lembrei. Deixei na minha mãe, lembro, só pra vocês. Eu nem tô falando, cadê, cadê? Eu não mostrei. Que fica aqui dentro também, tá lá na minha mãe, esqueci lá. É o meu sabonete líquido, né? Então seu sabonete líquido é aquele que é da Natura, aquele que é bem molinho, sabe? Tipo sachê. Então eu levo muito ele também aqui dentro, mas agora não dá porque tá na minha mãe, esqueci lá ontem. Mas quando eu for eu pego. Então eu uso também um sabonete líquido, também é muito importante. Leve sabonete líquido. Às vezes vocês precisam tomar um banho e não tem onde colocar. Então, gente, é isso que eu uso na minha bolsinha, tá? Minha mini bolsa, né? Minha bolsa, meu povo. Mas eu amo tanto essa bolsa, eu tenho não só com uma bolsa bolsa. Era um só de consultar uma bolsa grande, eu ia me colocar tudo que precisasse, e aí quando eu conseguir eu tava me sentindo o máximo. Mas eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês quiserem ver mais alguma coisa, podem colocar nos comentários. Vocês estão vendo que eu tô fazendo tudo que eu espero, né? Vocês pediram perfume? Dei pra vocês. Se pediram pra ver a bolsa, eu mostrei pra vocês. Então, assim, vão colocar nos comentários sempre, gente. Interajam comigo. Porque eu tô sempre respondendo vocês. Dando coraçãozinho. Eu tô sempre trazendo pra vocês, se vocês me pedem, tá? Então, o mínimo que eu peço é vir interajam comigo e deixem um like. Meta de 100 likes nesse vídeo pra me ajudar. Compartilha também no Instagram. Compartilha no Facebook. Vão pôr esse canal bombarde, canal subir, tá? Tem muita coisa boa pra acontecer na nossa vida. E eu quero compartilhar com vocês cada etapa. Mas tudo isso vai ser mais pra frente. Então, assim, já deixa o like. Não me motivem a continuar gravando. Porque é muito difícil de gravar. Muito difícil mesmo. Principalmente pra quem tem filme. Então, me motivem sempre a cada dia mais a gravar. Pra que eu possa estar trazendo conteúdos pra vocês cada dia melhores. Certo? Então, é isso. Vocês tenham gostado. Tô lá no Instagram também. Já sabem, né, gente? Arroba.com.br Seria de OFC. Também tem o meu Instagram pessoal. Mas o meu Instagram pessoal é mais pra me tirar minhas fotinhas. Que eu gosto de tirar minhas fotinhas sensuais. E colocar. Não é um Instagram, digamos assim, de trabalho. Por enquanto não é, né? Talvez seja daqui a um tempo. Mas por enquanto não é. Lá no Instagram nós somos quase 5 mil seguidores. Então, por favor, vamos lá me seguir. Pra gente bater a média de 5 mil logo. E é isso, meu povo, tá? Por isso que eu queria mostrar pra vocês. Vocês têm muito gostado desse vídeo. Ai, vou aguardar vocês nos próximos episódios desse canal. Tá certo? Um super beijo. Obrigada por ter me assistido. E fiquem com Deus. Fui.